O primeiro dia de exposição agropecuária do Amazonas reuniu diversas pessoas no cartódromo da Vila Olímpica. O setor rural não é o único foco do evento. O espaço é importante para complementar a renda de vários trabalhadores que foram prejudicados pela pandemia. Nós tivemos dois anos que não teve nada, tivemos nessa pandemia, e com isso aqui vai gerar um dinheiro para pagar as contas, com certeza. Para a criançada, a diversão de sobra. Pula-pula, pesca-prêmio, escorregador. O difícil é escolher uma só opção. Eu gostei desse ratinho aí que o homem está vendendo. Já pediu para o pai comprar? Já, só que ele disse que está muito caro. Flash ligado e celular na mão para deixar tudo registrado. A dona de casa, Márcia Magalhães, levou a filha de uma amiga para o local pela primeira vez. Muito legal, estou gostando muito. Acabei de chegar. Acabei de chegar? Acabei de chegar. Pretende voltar nos outros dias? Sim, sim, com certeza. Não tem idade para a diversão. O empresário Andrei Marinho levou a mãe, Dona Rosa. Ela estava em casa e ela falou, vamos lá, meu filho, rapidinho. Aí é um evento legal, né? Um evento para a família. É bom porque a gente traz novas experiências até para as pessoas mais velhas, né? É um negócio bacana. Um momento para a família. Dona Rosa, está difícil aí de atirar? Não. Está não? É fácil. É fácil? Será que acertou? Não, não consegui. A gente vai dar uma cabeça sem mirar. Mas atirar é fácil. Fácil. Tá só a mira? Tá só a mira. O tradicional show encerra as programações durante os quatro dias. No momento de descontração, dá até para tirar foto com o ídolo. É com o clima lá em cima que as noites no cartódromo da Vila Olímpica terminam. Quem vai uma vez promete voltar. E todas as vezes que tem, a gente vem e a minha família, trago todo mundo. Para mim é excelente. Quem a senhora trouxe hoje? Meu neto. Meu neto, minha neta e meus filhos. Pretende voltar nos próximos dias? Sábado. Sábado nós estamos de volta. Com o resto da família. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Tchau. 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 Tchau.